E aí galera do All Blue Fairy Tail 526 Que virada hein galera, quem aí se surpreendeu? Quem deixou o cu cair da bunda eu tava procurando o meu pelo quarto aqui quando eu li o final desse capítulo Porque porra, que final velho, muito foda Eu conto com fã de Fairy Tail para chegarmos aos mais de mil likes Deixe seu like, assine o canal e vamos embora Bem-vindos a THM Toys galera Pessoal, os caras tem figuras de One Piece, Dragon Ball Super, Super Heróis e muito mais Tudo no precinho e você ainda ganha 5% de desconto usando o cupom All Blue Gol, gol, gol Galera, o capítulo começa com o Guild Arts brigando com o August mais uma vez E eu né, que tava reclamando por que o Machima não acaba essa luta logo Tem todo um sentido dela estar acontecendo em meio a luta do Zeref contra o Natsu né A gente vê lá eles numa trocação, vemos também a vulva né, da Kana Alberong Que é puta que pariu, o Machima adora esses ângulos desnecessários Enfim, e eles saem lutando em tag contra o August Mas o August se impõe muito bem, parece uma brincadeira de criança aquilo pra ele Ele consegue fazer um ferimento aí no Guild Arts Mas o Guild Arts, o que atinge o Guild Arts são as partes mecânicas dele né Que ele perdeu né, braço etc contra o Aquinologia E ele tá conseguindo se impor e a gente vai e volta lá pra parte do Zeref O Zeref que acaba de matar né, por assim dizer, o Hakeid né Que diz, pai, por que, pai? Eu não tenho nenhum filho, você é um demônio do livro de Zeref E eu dei o nome de Dragnew pra o melhor dos meus experimentos né Pra fabricar o Natsu É bem foda aí que você fica, porra, como assim? Nessa altura do capítulo você tá, caralho velho O Zeref cruel pra caralho com seu próprio filho Mas não é É isso que é foda, a gente vê um flashback ali né E depois né, que o filho de Mavis é retirado O Prestio abandonou e essa criança foi vivendo por aí Até que encontrou o seu pai né, o Zeref E você, ah o Hakeid né e tal Enquanto isso a gente volta pra luta do August contra o Guild Arts E o Guild Arts tá descobrindo qual é o ponto fraco né Da magia do August E o August fica impressionado Ele, porra, esse cara penetrou nos meus pensamentos Em tão pouco tempo de batalha Porra, tava com o Guild Arts cara É um dos mais fodas da Fairy Tail E é bem legal que a gente vê que a magia da Kana Ela atinge sim o August E aí é pertinente ela tá na batalha Isso que é massa, é uma explicação do Machima né Pra beleza né Ela não vai ser um peso pro Guild Arts aí Então é bem importante isso E o August tá impressionado E mais flashback vem vindo Quando ele vai levar um soco do Guild Arts Mais flashback vindo De uma criança interagindo aí com o Zeref E a gente vê que o Guild Arts explode o August Bem foda né Ele que tá nesse tag aí com a Kana Ele tá conseguindo atingir o August Que tá vanulando todo tipo de magia E no final do flashback Meu pai escolheu um nome pra mim E beleza A Kade, não sei o que Era uma época especial Que uma certa garota passou comigo E você parece muito com ela Vou chamar você de August O mês de agosto Puta que par E mostra o August pequenininho A cabeça O tamanho de um broto de feijão Com a cabeça Do tamanho de um planeta Terra Caralho é muito foda isso velho Olha ele pequeno Eu fico vendo essa imagem dele criança O caralho é o August O filho da Mavis Com o Zeref É muito louco isso né August Letra Zeref Letra Z né É muito o início O princípio e o fim Alfa e ômega Será que o August encontrará o seu fim O Zeref é muito foda né Todo esse diálogo Diálogo que o August tá tendo aí com o Guild Arts Por que o Zeref não ama os seus filhos né Porque ele não se sente amado pelo Zeref É uma ferramenta de batalha ali E ele nessa luta com o Guild Arts e a Kana Ele quer entender isso E ainda bem que o August Que o Guild Arts E a... Eles tem uma pronúncia meio diferente com G né Eu fico confundindo os nomes Mas que ainda bem que o Guild Arts e a Kana Eles tão conseguindo se impor pro August E a gente não vai ter uma possível morte aí né galera É meio foda isso E eu fico Porra velho Será que ele já foi derrotado? Qual será o papel dele ainda No final dessa saga de Fairy Tail Que a gente sabe que tá no final né Provavelmente a gente deve ter a resolução dessa luta aí Por mais que o August Se ele tivesse sido derrotado nesse capítulo 526 Devemos ter algumas conversas no 527 Mas agora o foco vai pra o Natsu E o Zeref e o Akinologia tá chegando E vamos ver qual vai ser o papel também da Lucy Do Happy do Grey aí Pra ajudar o Natsu Afinal a Mavis disse Que eles serão essenciais pra sobrevivência do Natsu Galera, tá muito foda esse final de Fairy Tail O Mashima ele peca muito no decorrer do mangá Falta de parâmetro de força Poder da amizade Eu venho falando pra vocês Desde que eu comecei a fazer review de Fairy Tail As minhas críticas são sempre pontuais nesses aspectos Mas eu acredito que ele pode fechar a história De uma maneira muito interessante Usando todos esses personagens mais interessantes que ele criou E o elo entre eles né Então vamos torcer aí pra que Fairy Tail Seja fechado com chave de ouro Nessa reta final É isso meus queridos Nesse vídeo você descobre como ajudar o Albu A evoluir de quebra entrar para o QG Assine o canal Deixe seu like e até a próxima